O nhoque low-carb cetogênico é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Você já deve ter visto nessa foto, essa receita fica linda e eu te garanto que fica tão gostosa quanto. Meu nome é Rona e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 120 Receitas Low-Carb de Sucesso. E então, se você gosta de nhoque, se você quer aprender como faz esse nhoque, você pode comer sem prejudicar seus resultados, sem prejudicar sua dieta, então fica com a gente. E antes da gente ir para a receita, que é o que você quer ver, eu vou te pedir algumas coisinhas. Primeiro, deixa o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente, para ajudar nosso vídeo a chegar cada vez mais longe e siga a gente no Instagram, lá a gente sempre posta receitas também, além de dicas sobre low-carb, cetogênica, jejum, enfim, estilo de vida, tudo o que você precisa saber para manter uma vida saudável. Então, vamos para a receita. Para fazer o nosso nhoque low-carb, a gente vai começar precisando de 300 gramas de abóbora picada, tá bom? Sim, não precisa ser muito picada, mas um pouquinho, de preferência sem toda aquela casca. No caso, a gente vai fazer com abóbora japonês ou abóbora cabochá. Eu vou levar ao micro-ondas por cerca de 5 minutos para ela amolecer, cozinhar, sem que a gente precise de água. Se você não quiser usar o micro-ondas, você pode fazer esse processo no seu forno, também vai funcionar. Só que aí no forno você vai deixar por cerca de 5 a 10 minutos também, vai dar uma olhadinha. E o ponto é quando ela começar a ficar mole. E eu já vou mostrar qual é o ponto. Então, olha só o ponto da abóbora, ela está aqui soltando fumacinha. Espero que não embasse a câmera, mas ela amassa com o garfo tranquilamente. Então, o que a gente vai fazer agora é amassar ela para formar um purê. Depois a gente vai misturar um ovo e uma colher de sopa de requeijão e uma colher de sopa de queijo ralado. Mas eu já vou mostrar para você tudo isso. Está vendo? Já está bem mais amassado. É rapidinho fazer isso, nem 5 minutos amassando aqui já fica assim, com o garfo mesmo. Ainda está bem quente. E a gente vai misturar os outros ingredientes. Aqui eu tenho um ovo. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de requeijão. Cerca aí de uns 30 gramas, tá bom? Essa é uma colher bem cheia de requeijão, né? Como dá para ver. Poderia ser de manteiga também, tá bom? Poderia ser de creme de leite também. E eu vou colocar uma colher de sopa de queijo ralado. Colocar até mais. Colocar cerca aí de 10 a 20 gramas de queijo ralado. No caso, duas colheres de sopa aqui que eu coloquei. E aí a gente vai misturar novamente. Agora você pode ver que a nossa mistura está muito mais com cara de um purê de abóbora, né? Do que logo ao início da nossa receita, que a gente tinha abóbora inteira. E agora, você deve perceber também que com essa textura não vai dar muito certo a gente enrolar para fazer o nhoque. Mas não tem problema, a gente vai acertar a massa agora. Em primeiro lugar eu vou colocar sal. Você poderia pôr outros temperos que você quisesse, mas eu vou deixar para fazer isso na hora de servir. E também vamos engrossar, digamos assim, esse purê, para ele ficar com uma textura que a gente consiga enrolar. Então a gente vai usar alguma farinha low carb. No caso, eu estou aqui com farinha de maracujá. Foi a loja Tudo Low Carb que nos forneceu. E eu vou deixar o link na descrição para você conhecer a loja. E eu vou colocar 3 colheres de sopa de farinha de maracujá. Deve dar mais ou menos uns 40, 45 gramas, tá bom? Mas aí a gente vai misturar. A mistura vai ficar mais grossa. Ah, lembrando que você não necessariamente precisa usar farinha de maracujá. Você pode utilizar outra farinha low carb. Por exemplo, de amêndoas, a de coco, apesar da de coco ser um pouco adocicada, não sei se combina tanto com o nhoque. Poderia ser a de linhaça. Você já entendeu, né? Tem um vídeo que eu fiz só falando sobre farinhas low carb. E antes que venham perguntar, não pode ser farinha de arroz. Não pode ser farinha de aveia, nem farelo de aveia. Essas farinhas não são low carb, elas não entram na low carb. Tá certo? Provavelmente se essa é a primeira receita que você tá vendo nossa, talvez você tenha essa dúvida. Quem já conhece a gente há mais tempo já sabe dessa informação. Ela tá vendo? Já tá bem mais encorpada a nossa mistura. E agora, né? A gente... Vou terminar de misturar até ficar homogênea. E a gente tem que ter uma mistura que a gente consiga enrolar, né? Ela não pode ficar desmanchando. Tem que ficar bem consistente. Então, vamos lá. Vamos enrolar. Vou pegar um prato aqui pra pôr os nossos nhoques. Pegar um pouco de massa. Você pode fazer com a mão mesmo. Assim, um por um. Nhoque é mais ou menos nesse formato, né? Tá vendo que ele tá bem consistente, ó. Eu faço o formato e ele fica. Ou você pode fazer daquele modo mais tradicional de fazer nhoque. Que é fazer a minhoquinha, digamos assim. E aí, cortar. Tá vendo que ele nem gruda na faca, né? Deu pra perceber bem a textura. Então, eu vou fazer isso com o restante da massa. Perceba que vai render bastante nhoque. Uma outra dica aqui. Uma dica adicional. Pra quem tá vendo o vídeo todo. É que você pode fazer bolinhas maiores. Recheadas. Então, você pode abrir ela na mão assim. Rechear ela com alguma coisa. E fechar. E aí, pode ficar um nhoque recheado com queijo, por exemplo. Ou requeijão. Ou um outro tipo de queijo mais duro. E depois que a gente cozinhar esse nhoque, ele vai ficar com aquele recheio derretido. Também é uma ótima opção pra ficar um pouquinho mais incrementado. Agora, pra finalizar o nosso nhoque. A gente não vai precisar cozinhar o nosso nhoque em água fervendo. Que nem no nhoque tradicional de farinha de trigo e batata. A gente pode fritar ele diretamente numa panela. Aqui eu tenho uma panela com azeite, manteiga e alecrim. E aí, eu vou fritar aqui mesmo o nosso nhoque, tá? E não tem nenhum problema você aquecer o azeite, tá? Não acredita no pessoal que fala esse tipo de coisa. O senhor tanquinho tá aqui pra desmistificar esse tipo de palhaçada que falam por aí. Vou deixar um artigo completo aqui na descrição. Só listando os motivos e os estudos que corroboram isso. De que você pode sim fritar com azeite, tá? Com certeza é uma gordura muito melhor pra fritar do que o óleo de canola, o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de soja. Que as pessoas defendem por aí e são um utragem à nossa saúde. Vou derreter aqui a manteiga. Eu tô utilizando essa panela alta justamente pra não espirrar tanto, tá certo? Você poderia utilizar uma frigideira mais baixa. E aqui eu peguei só algumas das bolinhas, rendeu muito mais que isso. Basicamente, rendeu o dobro do que isso de nhoque, é que não tá tudo aqui no prato. Então, é uma receita que rende bastante. Aí eu vou colocar as bolinhas. Eu deixei as bolinhas na geladeira por cerca de 20 minutos antes de colocar aqui. Justamente pra elas ficarem um pouquinho mais firmes ainda. E não desmancharem na hora que a gente estiver aqui fritando elas. Não precisa encher toda a panela. Vou fazer pra agilizar o processo aqui. Vou deixar fritar de um lado. Aí depois vou dar uma mexida na panela pra fritar do outro lado. É legal que ele já vai pegando bastante o sabor do azeite, o sabor da manteiga. Que eu acho que deixam muito gostoso a receita. E aí você já pode ir pensando qual molho você vai utilizar pra comer com seu nhoque, né? O molho ao sugo funciona bem. O molho carbonara funciona super bem. Molho pesto. Um molho mais tradicional com tomate e carne moída. Todos eles funcionam super bem. O molho branco. Bom, acho que você já entendeu agora o processo, né? A gente vai deixar ele fritando um pouquinho desse lado. Depois vamos ir virando aos poucos as bolinhas pra fritar do outro lado. E eu já vou degustar e te contar como ficou. Como você viu, essa receita é super tranquila. Como eu falei, a abóbora tem cerca de 7 a 10 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Então, se nessa receita a gente utilizou 300 gramas de abóbora, ela tem 30 gramas de carboidratos líquidos. Porém, isso que você tá vendo nesse prato é metade do que rendeu, tá certo? Então, rende duas porções dessa, que é bem saciante. Isso daqui eu já vou provar. Então, cada porção dessa tem cerca de 15 gramas de carboidratos líquidos, mais ou menos. E se você gosta de receitas, quer mais receitas de molho, de macarrão, eu recomendo o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Tem mais de 120 receitas aqui, todas com foto, modo de preparo, ingredientes. Todas essas receitas a gente já fez, já saíram aqui no canal, ou lá no site, ou em ambos. Então, esse livro aqui são só receitas comprovadas por nós e nossos leitores. Receitas consagradas e deliciosas para dieta low carb e cetogênica. Receitas somente baseadas em comida de verdade, assim como esse nhoque que eu fiz aqui. O molho que eu utilizei aqui, eu fiz uma mistureba de creme de leite com um pedaço de gorgonzola, um pedaço de parmesão e sal, orégano e manjericão. Era o que eu tinha aqui e eu achei que esse molho branco improvisado ia combinar bem com essa receita de nhoque. E agora eu vou experimentar. Nossa, ficou sensacional. Lembra muito nhoque na textura. Eu não achei que o gosto da abóbora ficou forte. Que eu achava que poderia acontecer. Não ficou muito forte. Na verdade, o que mais ressaltou de sabor aqui foi o alecrim que eu utilizei na hora de fritar as bolinhas de nhoque. Lembra que eu utilizei alecrim, azeite e manteiga. Então, esse gosto foi o que mais sobressaltou. Se você não gosta de alecrim, então não recomendo utilizar naquele momento de fritar as bolinhas. Eu vou deixar um monte de link útil aqui na descrição, como, por exemplo, o vídeo a respeito de farinhas low carb, o texto a respeito de cozinhar com azeite, o link para a loja Tudo Low Carb, para você adquirir farinhas low carb e em produtos de qualidade, o link para o nosso livro com frete grátis para você que está vendo esse vídeo. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar muito, e ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma dessas receitas formidáveis que a gente solta aqui. Lembrando que em breve vai sair a receita de bolinho de caneca de abóbora low carb e a receita de bolinho de bacalhau low carb. Então, eu recomendo que você se inscreva. Se já é inscrito, pode clicar em Seja Membro aqui embaixo para ajudar a patrocinar o nosso canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. TanevenI que ele é emocionado. E aí Obrigado.